Uma das cidades que não tem mais a sair. E não aproveitam a falta, não tem nada lá. É do extremo direito. É do extremo direito. É do extremo direito, cadê? É do extremo direito. É do extremo direito. O que é? 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 É do extremo direito. É bem feio. É bem feio. É que há ninguém. Andam no meio do campo todo. O que é? Um porrado, um porrado. E depois perdem a credibilidade, nesse aspecto. Eles, por alto, levam-nos sempre a melhor. Sempre. Não é bom. . . . . . . . Leva, leva! Tem que ser assim, tem que ser assim. É no chão, é no chão, é no chão. Eu tenho ido por a bola. Eu tenho ido por a bola. Eu tenho ido por a bola. Sai o 14, não, sai o 4 e entra o 14, sai o Simões e entra o Oscar. Eu não sei atrás que era, ao invés de recuá-lo atrás, o tempo só, 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 o tempo só. O tempo só, 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 o tempo só. Opa! 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 Mas eles são capazes de fazer melhor. Por isso também há de pedir. Opa! 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 Está aí o extremo, pois faltem. Olha aí a fruta! A fruta! A fruta! A fruta! Caralho! É isto, ao fim do jogo jogam por aí 40 minutos e 50 não está parado. Ai, uou, está mais metade parado. Para virar para virar volta, imbatente, pá. Eles é só punta-pé para frente, pá. Eles é só punta-pé para frente, pá. Está boa, está boa, filho. Está na bola. Já foi um punta-pé para frente, pá. Eles não querem perder. É os nervos que eles não querem perder. Olha, ali poderia dar uma boa vez que tivesse um negócio. Podia lidar um negócio. Podia lidar um negócio com o negócio, sabe? Não, 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 não. A hidração dos outros. Um campo tão grande para trocar a bola e fazem do campo pequeno. Fazem do campo um campo pequeno. São os punheteiros itos, podem vir fazer bater uma a mim, pá, já não sei o que é isso há muito tempo. São os punheteiros itos, podem vir fazer bater uma a mim, pá, já não sei o que é isso há muito tempo. São os punheteiros itos, podem vir fazer bater uma a mim, pá, já não sei o que é, 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 pá. Sou com preguiça de ir além, não sei o que é, pá, já não sei o que é, pá, já não sei o que é, pá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL